Olá pessoal, como vocês estão nesse grande dia? Hoje eu e o Lucas estamos aqui para uma partida do grande parkour Isso mesmo Do rumo, como é que é? Uma for fly Uma for fly ou rumo for fly? É, 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 uma, falei rumo, é Uma for fly Isso, então vamos lá, vai ser esse mapa Pode ser E ainda, sabe o que é que eu fiz? Vou te mostrar Ai que raiva, como eu entro no mapa, meu Deus Ah, vou clicar aqui em continuar Vamos lá, é o Amaranha É o Amaranha de volta para casa, galera Ih, aquele de Halloween Vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir passar ele, né cara Porque todas as vezes que nós tentamos Nós não conseguimos Porque é difícil Faz mal tempo que eu não jogo mais esse jogo Vamos lá galera, tem que Eu lembro como é que faz, tem que pular do outro lado, né Eu acho que é aqui que pulava, né Será que é aí? Ah, pera O problema é que esse boneco é todo bambu, cara É difícil de controlar ele E também o problema é que eu esqueci como levanta o braço Vamos lá Como levanta o braço, Jesus Boneca do rumo for fly Ai, ai, desmaiei Pelo menos uma coisa que você aprendeu A colocar ele para dormir Né? Aham Ah, é por aí mesmo Aí tem que dar a volta lá, galera E abrir o portão Tem esse outro lugar, vou Pro outro lado, Lucas, é do outro lado Mas vou ir desse lado primeiro Ah, tá dando de aventureiro, é Não dá, só quando pega por cima, né Não dá, é alto Não dá Ele não tem força Homem-Aranha é forte Ele tá precisando de proteínas Homem-Aranha é ruim Vamos lá, dá a volta, dá a volta Ó, é dia de Halloween, galera É verdade Pelo menos aqui no canal No canal, não, no jogo Uma Foi Fly Uma Foi Fly Uma Foi Fly Isso Então o machadinho vai pro cima, você viu? Aham, vou pegar ele Não lembro que tinha que cortar essa, aquela árvore Ah, sim, mano Mas você tem que dar a volta, Lucas Você abrir lá o portão, ó Não, ó Será que dá pra passar por aí? Uh Eu sou aventureiro, meu Ah, muito bem, garoto Gostei, mano Ei, você trapaceou o jogo? O quê? Eu não fiz nada Eu acho que foi uma pequena trapaça aí com o jogo, mano Agora pra sair daqui Vamos lá O grande lenhador Gente, nós temos que pelo menos cortar o outro lado da árvore É, e ainda também é conseguir passar o outro lado, né? É, o outro lado, galera É difícil, não é fácil Esse boneco não tem controle nenhum Esse boneco é fraco demais para a gente E, ó, pronto Pronto Vai abrir a porta, abre a porta pelo menos aí, ó Como é que você precisa depois passar de volta? Verdade Né? Como é que você volta lá no início? Não Ah, é desse lado Vai lá, tira a madeira Não, não é desse lado Tem que tirar a madeira toda Agora puxa ela Meu Deus, como tirar essa madeira? Tem que empurrar ela, não, ó Empurra ela Passa do lado de lá e puxa a ponta dela Tá Vai uma aranha, segura Aí Ah, muito bem Eu sei Eu soube disso porque eu sou esperto Aham, eu sei como é que é Eu sei, cara Eu sei Agora é só quebrar, né? Eu acho que várias pessoas já passaram aí outro de árvore cortado Verdade Vou quebrar aqui, né? Na maior dificuldade É, porque ele não segura nem o machado direito Mais uma e... Só mais uma machadada Eu quero... Eu tenho que segurar, pera Aqui Ele é muito lento Ele parece... Parece que não tem osso no corpo, não, cara Vai, é só ficar girando rápido Cortou, cortou Aí, aí Madeira, sai de baixo Pumf Agora é a hora É empurrar essa madeira até ela parar do lado de lá Vai, vai Eu creio em você, mano Eu acredito que você vai conseguir Vai, 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 vai Deve ter alguma estratégia Eu tô olhando pra baixo também, né? Aí não vai dar, não É, vai, 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 vai Eu tô torcendo Aí vai O tronco é pesado, galera O tronco é... Uh, conseguiu, Lucas Você conseguiu, cara Oh Essa aqui é a parte mais difícil Uh, ainda bem que você abriu a porta, né? Verdade Vai, levanta a minha aranha Vai, mirada A minha aranha tá fraca, hein? Esse aí é uma aranha sem poderes O homem-aranha da Paraguai Esse aí é por causa... Uh, quase caiu a minha beira Peguei ela Peguei a ponta dela Gente, esse aí é o homem-aranha Quando a aranha não tinha picado ela ainda Verdade É só o Peter Parker por enquanto Porque ele... Aí, deixa aí, ó Aí vai cair, vai cair a ponta Vai cair a ponta Aí, tá bom Sobe em cima do tronco aí É isso, vamos lá Gente, nós temos que chegar Naquele grande castelo do Halaí Deixa eu tentar Vou lá, ó, Adão Você tá duvidando Só deixa eu ir passar a porta Que vai ser o seu maior desafio Vamos lá, então O cara diz, ó, gente Ele... Deixa eu fazer meus testes aqui primeiro Vamos lá Ó Já dá vontade de rir Ó, aqui desmaia E o A pula O A pula Como é que ele é, mano? Calma, calma Gente, eu não joguei esse jogo ainda Ó Ó, o A pula Aqui segura, né? Aham Vamos lá, então Vamos lá, então, galera Vamos lá Deixa o Messi do Homem for Fly fazer Ó Mas caiu assim, mano Ei Não, realmente Te dou moral, cara Ele é muito difícil de controlar, cara Última tentativa, galera Que esse aqui é difícil demais de passar Eu sou o Homem-Aranha Homem-Aranha nunca desiste Só porque eu falei Uou Será que é sob pressão que você consegue, mano? Ei Consegui Gente, o Lucas conseguiu Isso é épico É épico É É É É porque eu sou o melhor, cara Não, ele acha que é o melhor, né, galera Ele... 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 Ele cismou que ele é o melhor Até aí Você conseguiu Estamos chegando no topo da montanha No castelo do monstro Uuuh Ah, aí já entendi o que é que é pra fazer Pera, deixa eu ver aqui Tem quebra Eu acho que é pra colocar aquelas pedras lá dentro do carrinho, ó Hum, acho que não Olha lá pra você Tem um carrinho lá na ponta, ó Ah, é isso mesmo Pode ir lá Coloca a pedra lá e vai levantar aí Vai suspender Uou Tá vendo? Ai, papai Hum Hum, o João te ajudou Vai lá, coloca a pedrinha Só a pedra Você Você não Uh 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 Ela não precisa ir pro lado dela Você tem que jogar a pedra pra fora, Lucas? Já era Vai ter Caralho Cara, era só jogar a pedra Vamos ver se você vai cair no mesmo lugar Ah, ainda bem Ai, ai Nós estamos tentando aqui Mas não conseguimos de jeito nenhum Então, no próximo jogo Nós vamos tentar passar essa fase Verdade Mas foi muito legal até aqui, né, Lucas? Nos divertimos E creio que vocês também se divertiram Isso Então é isso aí, minha gente Tchau pra vocês E um grande abraço do Homem-Aranha Isso aí Então tchau pra vocês, meus Bojiganguinhas Isso, tchau Tchau, gente